Ou por upar um pouquinho o T-72M ali, pegar ele e liberar ele jogando de hate baixo aqui. Ah, entendeu. Porque devagarinho vai. Devagarinho vai, com certeza. Matando 15 de cada vez, vai. Tomei, mas da onde? Onde foi que eu tomei? Ah, tá. Ela estava invisível para mim. Aqui. Deixa meu chá aqui. Vou tomando um chazinho. Mascando um chicletinho. E assim, nós vamos. Só como gelado, né? Vamos. Police, eu adeus? Pode levar que foi guardado no repositório para ser utilizado somente no próximo evento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carrega. Vamos lá. 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 Eu não quero nem saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Eu quero só matar. Não é possível que esse cara não me viu, mano. Não é possível que isso não me viu. É possível sim. Eu tô cercado, mano. Eu não posso nem sair daqui. 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 O que é você segurar uma posição? Olha o cemitério, viado. Eu não posso nem sair daqui. Eu não posso nem sair daqui. Eu não posso nem sair daqui. Calma aí, calma aí. Tem um cara atrás de mim aqui. Sem contar que tem um lá no fundo. Eu não posso nem sair daqui. Eu não posso nem sair daqui. Nem fudendo que não morreu. Eu não posso nem ir. Eu não posso nem sair daqui. Eu não sei. Eu não posso nem sair daqui. O que foi? Olha, mano, ele tava focado aqui, velho. Ele não quis nem saber do restante. Tá bom. Tá ótimo. Não, essa partida foi minha mesmo. 4 mil pontos pro T-72M, tá bom? Tá bom, né? Tá ótimo. Tá de live? Aham. Primeira partida do dia. Primeira partida do dia, já como? Nossa, mas joguei, joguei concentrado ali.